Música Eu nem devia abrir live que eu sei derrubado meu WhatsApp hoje, ó, tô puto Só vou matar a saudade de live aqui no meu Instagram Música Música E a gente foi indo de amante pra amigo, colchão ficou inútil E o terceiro foi o cara aí que a minha família arranjou Mas também não vingou, nem o meu pai acertou O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô passando, meu, felizes para sempre Vai, pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho meu rumo Tem que eu tente com todos os amores do mundo Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho meu rumo Tem que eu tente com todos os amores do mundo O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô passando, meu, felizes para sempre O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô passando, meu, felizes para sempre Vai, pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho meu rumo Tem que eu tente com todos os amores do mundo Tem que eu tente com todos os amores do mundo O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô passando, meu, felizes para sempre O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô passando, meu, felizes para sempre Amiga, meu, felizes para sempre Quem que você pensa que é Não dá pra gritar Pra ir embora quando eu mandar sair Pra me obedecer quando eu mandar sumir Eu sei que na minha confusão eu te confundo E na pressão de não errar eu errei tudo Sentimentalmente eu sou a pessoa mais bipolar Eu sei que na minha confusão eu te confundo Eu sei que na minha confusão eu te confundo E na pressão de não errar eu errei tudo Eu sei que na minha confusão eu te confundo E na pressão de não errar eu errei tudo Sentimentalmente eu sou a pessoa mais bipolar Eu sei que na minha confusão eu te confundo Não dá pra gritar Não, eu sou a pessoa mais Não me beijar mais Não me beijar mais Quando eu der minhas loucuras Me joga na cama, me lembra o tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais Não me deixe mais Quando eu der minhas loucuras Me joga na cama, me lembra o tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais Não me deixe mais Quando eu der minhas loucuras Me joga na cama, me lembra o tanto que eu sou sua Não, não me deixa mais Não me deixe mais Quando eu der minhas loucuras Me joga na cama, me lembra o tanto que eu Sou sua E também Aí tem goela Canta muito Desse livro que é identidade É complexo E vai muito além do seu lado Identidade pra nós É um conjunto de quatro previstas Que nos permitem chegar até aqui Identidade pra Maia e Maia É nunca se acomodar Mas também é nunca deixar de se surpreender com as novas revistas É saber que a vida é um sopro Mas amar sempre tem Pra dar um abraço e crescer que nos espera É ter a prevenção Que o lugar nos importam nos outros Das paradas de sucesso E assim Que nasce de gente Que nos sobrevive Identidade Cada um tem a sua E nós Não a nossa Não a nossa Não a nossa Depois eu tentei Todo mundo consegue enxergar Quando eu tentei Engraçado, ferença Pensando, eu te esqueci Mesmo entendendo Que o problema nunca foi você Se não tivesse Que eu não ia me resolver Tava confortável E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir? Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar de novo De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo bem Todo mundo menos você Você que está no mesmo mais esperado, eu não estou Podemos se parar, não podemos até homenagear A nossa rainha Amarilha Mendoza Mas cadê você? Se todo mundo viu porque você não está vendo Todo esse esforço que eu estou fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não está vendo Todo esse esforço que eu estou fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Só no mundo menos você Dá um boy print que foi sem querer Vou me ir dizendo, eu sei que esse é o momento mais esperado do nosso show O momento que para o Napanema O tempo todo que não, quando eu revezar, tem outros maquiadores também O momento que para o Napanema Quero casar A nossa rainha, Marília Mendonça Eu acredito nas pessoas, acredito em ninguém, obrigada por estar Mas eu acredito nesse momento, eu te mando a conexão de muito amor, de muito leão De muito Marília Mendonça Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Geral, geral Pra um lado, pro outro, pra um lado e só você Se todo mundo ouviu Se você não tá vendo Todo esse ponto que eu tô fazendo Não tô com o dedo no som não Não tô com o dedo no som não Todo mundo ouviu Espero que esteja vendo Todo o Brasil e Paranapanema te reconhecendo Eu acho que não daria conta de ficar na cara, na cara, na cara, na cara A moça só deixou a gente orgulhoso Eternamente aplaudida pelo povo Ah, Priscila, conta outra E mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcentro Gente, eu lembro que a vaga tirou Tira minha roupa com os olhos Me deixa voltar com os seus olhos Deus Deus Eu me desconcentro Esse amor natural Até o fim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria que eu negaria até a morte Eu negaria até a fim Quando você chega perto eu me desconseco Sem fazeres coisas que na minha roupa vão vão Me deixaram pra com seus olhos Não me deixaram esse bem Este amor natural Não me deixaram esse bem Eu consigo, eu consigo o que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Uma vontade é pra mim como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Mesmo em segredo eu sou sua mulher Mas não se sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Eu tô tendo Oh, 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 oh Se amanhã não tivesse um concert, eu faria um coque em homenagem a vocês, sabia? Ah, porque eu tô com saudade de fazer coque. Você tá com medo não? Ah, agora começou a dar. É porque eles não gastam fogos aí, daqui a pouco vai gastar agora. Daqui a pouco? Não, 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 pode ter fogos agora. Ah, tá. Vocês viram, tenta aí, tá? Não, 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 não. É porque eles não falam. O que você gosta de velho da lancha? Eu tô tão velho Eu sou um jovem senhor e nem tem lancha Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Como é que é? A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Se eu sou bestinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu sou bestinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E aí é E aí é No fundo sempre fomos bons amantes E aí é E aí é É o fim daquele medo É o fim daquele medo novo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer Só dá pra saber se acontecer Gente, eu tô aqui Gente, eu tô aqui Mas amanhã cedo eu tenho uma outra cantora pra fazer Uma cantora que tava muito ansiosa pra fazer E a noite tem concert E depois tem outro show Três shows que eu vou fazer amanhã Não vai ser puxado Porque de hoje pra amanhã eu não vou dormir Então eu vou dormir só depois de amanhã Entendeu como é que é? E aí vocês derrubaram o meu Instagram de trabalho E aí, como é que faz? Oi Você tá aí O que que tá acontecendo? Por que que você não me responde? Canta comigo assim, ó Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Vocês sim Vocês Quando o nosso luta derrubar a minha conta Eu acabei de criar um número novo Ô meu Deus Amanhã eu encontro a gente começar às dez horas Boa noite Sentimento seu Te amo e você Te amo e você O show da pecuária de Goiânia Talvez eu faça ela Só vocês comprarem meu Hoje em que Jesus É isso que várias coisas E aí O que é que você está E o que é? E o que é? E de vez em quando? Te amo e você tem juro É, não sei que o começo Na minha língua, tanto fora do seu beijo Sentimento seu meio Te amo e você É, não sei que o começo Na minha língua, tanto fora do seu beijo Não vou nascer com ela antes Não vou nascer com ela Eu uso o corretivo da Criolã Corretivo Criolã da cor D4 Compra o meu cursinho lá e você vai ver Eu uso nesse corretivo muito Muitas vezes A maquiagem que eu faço lá Não precisa de maquiagem que eu faço lá Todas, inclusive Bonitinho, ó Gente Gente, mas sabe o que eu sinto falta? Momento dancinho Sério Uma criança perdida Ela está aguardando na ambulância Chama Vitor, campeão da Silva Dessa vez não é o Alisson A mãe dele chama Patrícia Patrícia Graças a Deus a criança apareceu primeiro Gente, não me desiste Patrícia, seu filho está na ambulância Te aguardando, viu? É isso aí Espero que o encontre logo, viu? Corre lá que ele deve estar agoniado Tadinha Uma vez eu era criança Eu me perdi da minha mãe Sabia? Numa festa Chegando o tempo Não é o Alisson, gente Quem lembra da tour do Alisson, aí? Ah, eu já me perdi do meu vô No estádio de futebol também, uma vez Mas meu vô estava me vendo Eu não estava me doendo E a hora só pra você Eu achei um leite que tem poder O papel de abatina E fechou na você Mas você não veio Você só quer morrer E fica só na bebedeira Pra se aparecer Eu fiquei até algumas horas E nada de você Você queria Que você queria Eu sei que a galera do Nordeste vai vencer no São João, viu? São 532 juntos Até agora Só A tofoca que eu estou sempre Eu aclapro no trabalho E a gente ainda não tem a impressão a você Mas você não veio Você só quer morrer Não sei quem é o Nordeste vai ser muito legal Eu fiquei até as horas E nada de você Você queria Eu sei que o meu peito E Cair Cair sim Cair Você queria ser do céu Daí que eu não venha a votar Daí, daí sim Você queria ser do céu Daí que eu não venha a votar Daí, daí sim Ela tá com a sua mão Você queria ser do céu Daí, 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 daí Vai, um outro Vai, aí, paraíso É sucesso, mulher Quem tá gostando, joga a mão pra cima e faz valer Ah, então do ar só é grande Você me pergunta Por que estou assim? Com os olhos chorando Estrela sem fim Você sempre alegre E eu sem razão É isso mesmo, gente, que a Nath falou aqui, ó O meu curso só não tem delineado Mas o resto tem tudo Mas o próximo que eu vou fazer vai ter delineado Coração de um rei é o teu Por esse tempo Sem receber Fazer a voz de fora da panela Volta que vem De outra boca Dizer que dá mais mais uma Dizer também que eu te amo Mas o que eu vou fazer vai ter delineado Vai decidir que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão Sufri quem sofre o meu coração Que perdoe o verdadeiro amor Eu não sei da agenda mais Mas a sujeita vai ter delineado Mas a sujeita vai ter delineado Coração bandido E eu não sei da jinvando Eu não sei da jinvando Eu não sei da jinvando Coração de um rei é o teu Eu não sei da jinvando Sem receber Vamos lá que vem, me enrola a volta Dizer que já foi mais uma Dizer só bem que eu te amo Tá muito escuro Eu acho que é mínimo Não é gritorente não A Maraisa não dubla não Ela encara o negócio A Maraisa não dubla não A Maraisa não dubla não Quando eu digo que deixei de te amar É que eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te amar Gente, hoje eu não vou conseguir segurar lá em um pouco tempo Eu preciso encerrar, tá? Compre um beijo Compre meu curso Quem não comprar, indica aí Me ajuda que agora eu tô sem Instagram Seu WhatsApp Beijo, tchau